No PPS, nós não fizemos isso, nós não fazemos isso aqui. Nós não fazemos isso, sabe por que nós fazemos isso? Porque aqui, ó, tem todos esses pré-candidatos do PPS, candidatos a distintais e a federais, que acreditaram no partido, que acreditaram que a gente tem um plano de trabalho, um plano de trabalho para as famílias, para as pessoas. Nós não somos grandiosos, nós não podemos dizer que somos melhores do que qualquer pessoa, mas nós temos capacidade de trabalho, nós queremos o melhor para o Distrito Federal, nós queremos o melhor para o Distrito Federal. E agradecer para vocês, porque todos os estudiosos sabem que todas as histórias que são voltadas nos livros, nos filmes, nas novelas, Por nós mesmos, para os nossos filhos Todas essas histórias, elas podem ser derivadas da Bíblia E a Bíblia tem uma história que mostra e nos dá força Para dizer que nós não temeremos os grandes Que nós não temeremos os mais fortes Que mostrou que Davi, com a sua estratégia E principalmente com Deus do seu lado Venceu a batalha da alegoria